Em 2010, inauguramos a Levada da Serra de Faial, que de certa forma contribui e muito para esta obra onde nós nos encontramos. Neste momento, como eu referi, a população tem água em alta. Foi feito um grande esforço, cerca de 50 milhões de euros que já foram gastos até agora neste Conselho, aos quais acrescem mais 10 que estão em execução. Esta obra em si representa o investimento de 1 milhão de euros, que se insere nesses 60 milhões de euros que acabei de referir. Este reservatório de 1.000 metros cúbicos está ligado à Estação de Tratamento de Água do Santa Serra, através de um sistema de condutas de comprimento superior a 6.000 metros, e essa estação recebe água de duas origens, da Levada da Serra de Faial, que foi inaugurada na semana passada, e da Lagoa das Águas Mansas, que foi uma obra concluída em 2008. Esse é o nosso esforço. Daqui para a frente, eu quase que diria que o sistema de abastecimento de alta está praticamente concluído neste município, no município de Santa Cruz, no atual contexto do abastecimento público. Naturalmente, isto é um setor dinâmico e daqui a uns anos, eventualmente, teremos que fazer novos investimentos, e tudo aquilo que ainda falta de fazer, insere-se um pouco no setor da baixa. Esse, Sr. Presidente, é o esforço aqui do Conselho. Meus senhores, muito obrigado pela vossa atenção. Eu sou o Presidente do Governo Regional de Excelência, sou o Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelência, sou o Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturales de Excelência, sou o Presidente do IGA, Presidente da Assembleia Municipal, que estão nos seguintes deputados, sou os Presidentes da Junta da Freguesia, da Camaxa e da Santa Serra, que é presente, vereadores, mas os empresários que aqui estiveram, as senhoras e meus senhores, é de facto muito agradável ouvir que o investimento continua aqui em alta, em Santa Cruz. 60 milhões neste setor da água é um setor de primeira necessidade. Eu tenho que, em nome do município, relevar este esforço, este empenho, dizer que da nossa parte também estamos a contribuir para que, a par deste investimento, seja possível também fazer chegar a água em boas condições a todo o município. Estamos, depois destas intempéries de 20 de fevereiro, houve várias zonas que ficaram com aquele sistema de água que não é o chamado água da câmara, como se chama, mas que era o sistema ainda de pena, nomeadamente aqui no Roberto Serrão, e a câmara está, neste momento, a fazer o lançamento, ao mesmo tempo que vai fazendo a recuperação da estrada, vai lançando uma conduta que vai permitir que o Roberto Serrão, muito em breve, tenha também esta água pública, água em boas condições, portanto, é um esforço que se vem fazendo, mas que é para as registrar. Este departamento das águas, o departamento começa a ficar mais ou menos bem composto em todo o município, ainda que há algumas zonas altas da Camacha e de Santa Cruz que têm que ter um esforço crescido. Estamos também, com a Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais, a ter muita atenção às levadas, à recuperação de levadas, porque vem agora aí o verão, já se viu como é que ele está a apresentar-se, e é preciso levar a água aos nossos agricultores. Podem contar que há muito trabalho nesse sentido. Apresentámos cerca de 150 candidaturas, agora na sexta-feira passada, para a recuperação de terrenos agrícolas, portanto, contamos com este esforço que está a ser feito para que a água chegue em boas condições, e isto é sinal que, de facto, apesar do 20 de fevereiro, que obrigou alguns investimentos que deveriam ser reapreciados, mas é sinal que também temos tido imaginação para poder, com os meios que são despobrizados, com os fundos europeus, com a lei de meios, poder colocar novamente Santa Cruz no caminho do investimento e do progresso. Então, ontem, foi hasteada pela primeira vez em Portugal, no ano de 2010, a bandeira azul, que é sinal que as praias do município também estão em boa qualidade, também foi a bandeira da boa acessibilidade. Portanto, do mar à serra, há aqui o empenho, o investimento, para que o município de Santa Cruz continue a cativar muito do vosso investimento, do investimento dos empresários, e também a criar condições para que os nossos agricultores, a nossa população, os nossos empresários, continuem a acreditar no dia-a-dia e no investimento que, em conjunto, de mãos dadas, temos vindo a fazer. Por isso, muito obrigado pelo vosso investimento. Contem sempre com o nosso entanto. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Sr. Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente do Instituto de Gestão da Água, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Excelentíssimos Deputados e Autarcas, Sr. Engenheiro Monteiro, Administrador da SACOPUL, e Srs. Técnicos e Trabalhadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Em primeiro lugar, felicitar o Sr. Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, o Sr. Presidente do IGA e todo o Conselho de Administração, e os respectivos técnicos e trabalhadores, pela forma que foi, acabou mesmo agora de ser apresentada pelo Sr. Presidente, como o Instituto da Água atacou num Conselho em que as necessidades de água eram para mentes. foi em todos os 11 Conselhos da Madeira, ou 10, porque o Porto Santo é um caso diferente, resolvido de maneira diferente, mas nos 10 Conselhos da Ilha da Madeira foi o Conselho de Santa Cruz, aquele que foi sempre mais complicado em termos de água. a própria natureza, mas não tanto, não tanto, porque nestas áreas começou-se a descobrir água. Mas o trabalho e o engenho do homem, ao longo de séculos, tinha feito com que, no Conselho de Santa Cruz, fosse o mais penalizado em matéria de água, nomeadamente, quanto a regadilha. Vossas Excelências, todos sabem como é o meu feitinho. Se há um problema, tem que ser resolvido. Se não agoa, tem que agoar. E daí, toda esta série de investimentos que privilegiaram, prioritaram, o Conselho de Santa Cruz em matéria de água. É assim que se trabalha. Parabéns, portanto, Sr. Presidente do Instituto de Água e de todos os membros. Muito obrigado à Socopolo pelo trabalho aqui feito e aos seus trabalhadores. E muito obrigado à população que tem terrenos aqui circundantes, algumas das senhoras proprietárias estão aqui presentes. Queria também vos agradecer as facilidades que permitiram ao governo e à empresa construtora deste reservatório de água poderem fazer a obra também movimentando-se nos vossos terrenos. Foi um contributo importante para o qual eu peço uma salva de palmas para estas senhoras. evidentemente que o Sr. Presidente do Instituto de Água fez aqui uma explicação que foi ilucidativa que os presentes ouviram o Sr. Presidente do Instituto de Água fez aquilo que se faz numa democracia civilizada e informou o que se estava a fazer.